Escolinha do Professor Raimundo, amanhã, depois de Radical Chique. Oferecimento, Calói Mountain Bike. Se não for Calói, esqueça. É Antártica, uma paixão nacional. Trasmatona, uma paixão mundial. Daqui a pouco, nesses tempos picudos, um livro lançado no Rio Grande do Sul faz o maior sucesso. Objetivo, fazer você ser bem sucedido na difícil hora de pedir emprego. O governo descobre uma verdadeira máfia do gás. As empresas diziam que entregavam um botijão de dois em dois dias para uma única família. Pista nova na casa aos assassinos de Vigário Geral. Uma agenda que pode revelar uma verdadeira rede de criminosos no Rio de Janeiro. Fascina nas estrelas. Os japoneses preparam um satélite para limpar a sujeira do céu. Tem ainda muito mais no Jornal da Globo, logo depois de agosto. Até já. Tem casa que está precisando de estofado novo. Mas a dona da casa exige qualidade, preço bom e condições. Sorte dela, que a Nobel está fazendo aniversário. Estofado apenas. Dois e três lugares. Apenas três de doze novecentos. Aniversário Nobel. Toda linha em promoção. Vinte e cinco anos de qualidade. A preço de fábrica. Sorte sua. Diesel é o combustível dos melhores veículos do país. Se o motor do seu veículo tem excelente desempenho, alta tecnologia, polui menos e ainda é muito econômico, parabéns. Seu motor só pode ser MWM. Motores diesel MWM. Força de confiança. Na Madalena você compra tênis nacional importado com o menor preço da cidade. Desfruta maciês do Cortes Exportação por mil cento e noventa. Esta vale replay. Cortes Exportação por mil cento e noventa. Tem sandália Peira Rio por trezentos e noventa. Tênis em couro só oitocentos e noventa. Salsichão. O sucesso do momento. Novecentos e noventa. Estes preços de esta variedade. Tem um só nome. Matalena Calçados, trezentos e sete norte e UNAI. Uma pequena criança encontrando num simpático velhinho uma nova esperança de ser feliz. Sonho meu. A próxima novela vai ser.